Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Mané, que dão de bonde? É, praça de relengo, porra É a praça, porra Tá aí, ó, mais bonito do ano Primeiro ano aí, ó, PCA Praça de relengo aí, ó, Coab, mané Massa, hein? É, praça, porra Tá maluco, porra, aí, ó Você vê aí, bolero Vira o bolero aí Praça, primeiro ano, primeiro ano Qual é teu nome? Fala teu nome aí Rodoco, porra, general, caralho Valeu, Rodoco Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle